Ei, você aí! Você, isso mesmo! Começa agora, o CD da galera que vem maltratando e entubando a concorrência. Por onde passa, com vocês, Rexon Autopaletes. Pega nós, concorrência! Rexon Autopaletes. Qualidade e potência é aqui! Música 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 Rexon Autopaletes. Qualidade e potência é aqui! Música 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 Hedson Autopaletes. Qualidade e potência é aqui! Música Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Reto som alto-falantes Qualidade e potência é aqui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Reto som alto-falantes Qualidade e potência é aqui Tchau 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 Reto som alto-falantes Reto som alto-falantes Qualidade e potência é aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Corre atrás Quem não tem criatividade Copia Mané Redson Autopalantes Qualidade e potência É aqui Corre atrás Corre atrás Corre atrás Redson Autopalantes Qualidade e potência É aqui Corre atrás 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 Redson Alto Paletas, qualidade e potência é aqui 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 Tchau, tchau, tchau É pra esculachar, vamos aniquilar, entubar, humilhar e ensabugar vocês Hexon alto-falantes, muito mais qualidade Hexon alto-falantes, qualidade e potência é aqui Yo DJ Pumpkin Prime Yo DJ Pumpkin Prime Eu DJ Pumpkin Prime Hexon alto-falantes, qualidade e potência é aqui Yo DJ Hexon alto-falantes, qualidade e potência é aqui Yo DJ Yo DJ Yo DJ Yo DJ Yes Olá concorrência, tudo bem com vocês? O que? Não está bem não? Então agora vai piorar de vez Está na área Hexon alto-falantes Hexon alto-falantes, qualidade e potência é aqui Hexon alto-falantes, qualidade e potência é aqui Hexon alto-falantes, qualidade e potência é aqui E aí 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 Hexon alto-falantes, qualidade e potência é aqui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que? Você vai ter a audácia de encarar nós com essa cachopa de marimbondo? Hahahaha, você é uma comédia mesmo. Hetson Alto Valentes, acabando com tudo.